A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. e da minha vida, eu tenho que ir a casa, e eu tenho que ir ao vivo, eu tenho que ir ao vivo, eu tenho que ir ao vivo. Aplausos 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 Abertura 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 Aplausos 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 51 Aplausos 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 Abertura 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 O Abertura Boa noite. 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 Boa noite.